O que vai mexer com o homem É a chave poderosa, vai do ombro que bem quer Venha comigo, não tenha medo O nosso amor não é segredo Venha comigo, não tenha medo O nosso amor não é mais segredo Ela gosta de carinho na hora do prazer E me leva à loucura até o dia amanhecer Ela gosta de gemer na hora do amor E desliza em suas curvas sentindo seu calor É tão gostoso quando se ama Beijos e abraços, calor na cama É tão bonito quando se ama Eterno amor além da cama Ela gosta de carinho na hora do prazer E me leva à loucura até o dia amanhecer Ela gosta de gemer na hora do amor E desliza em suas curvas sentindo seu calor É tão gostoso quando se ama É tão gostoso quando se ama Eterno amor além da cama A CIDADE NO BRASIL